No último domingo, uma fuga no presídio de Trindade voltou a assustar a população da região metropolitana. Presos usaram dinamites para explodir os muros da cadeia. Em uma coletiva de imprensa, o governador de Goiás falou sobre o caso e admitiu que a crise do sistema penitenciário é nacional e também atinge Goiás. Mas anunciou investimentos na área que chegam a 110 milhões de reais. Eu posso dar exemplos claros. A unidade prisional da cidade de Anápolis, a unidade prisional da cidade de Formosa, a ampliação da unidade prisional da cidade de Jataí. Nós estamos em fase de conclusão da unidade prisional de Planaltina de Goiás, dentre as outras com os recursos que foram disponibilizados. Portanto, há muito tempo o estado de Goiás não devolve qualquer recurso. Segundo o governador, 202 metas foram estabelecidas e 71% delas já foram concluídas. Um exemplo seria na área da saúde. José Elton disse que estão em fase final de construção os hospitais de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu. E também unidades de saúde especializadas em outras quatro cidades. Goianésia, Quirinópolis, Cidade de Goiás e São Luís dos Montes Belos. Além disso, o programa terceiro turno, que tem o objetivo de fazer cirurgias, exames e consultas no período noturno. Em nove hospitais estaduais em Goiânia e no interior. Ao todo, já foram feitos 13.488 procedimentos médicos, sendo 693 cirurgias, 7.103 exames e mais de 5 mil consultas. Quando nós pegamos a cirurgia de cataratas, por exemplo, nós devemos zerar a fila de espera no estado de Goiás em aproximadamente dois ou três meses, dado a dimensão que foi feito. Nós tínhamos um volume de ofertas de cirurgia aqui para Goiânia e região metropolitana, que ficou aberto no período do governo de onde você, aqui na Praça Cívica, não houve sequer a demanda que nós esperávamos que tivesse. Na região do entorno, aí sim, contemplou todas as ofertas que nós tínhamos de cirurgia dessa natureza. Portanto, a nossa expectativa é em dois, três meses, esse tipo de enfermidade já estar com a fila de espera zerada. Na área da educação, José Elton disse que 450 escolas estão sendo reformadas, 20 construídas, sendo 16 só no entorno do Distrito Federal. E para a época de estiagem, o governador garantiu investimentos para que os goianos não fiquem sem água. Todos os esforços e trabalhos estão sendo feitos no sentido de não ocorrência de interrupção do fornecimento de água, especialmente para a região metropolitana. A expectativa nossa também é de termos esse problema indefinitivo solucionado na região do entorno, especialmente o entorno sul. Devemos estar entrando em funcionamento, ainda neste semestre, o Complexo Produtor de Água Corumbá, que ele é importantíssimo não só para o entorno sul, mas também para o Distrito Federal, que depende muito desta obra, que está em fase final de execução. Obrigado.